Música Aí, Dados, levava um morfé que a gente ia achar alguma coisa, cara. Eu também, brother. Eu acho que se a gente seguisse naquela direção, a gente ia acabar chegando em algum lugar. Ah, é. Ou se perdendo de novo. Gente, a Mariana tá mal. O machucado piorou. Ô, Mariana, deixa eu ficar um pouco d'água. O que você tá sentindo, Mary? Doa, muita doa. Tô meio tonta. E a minha mão tá latejando muito. Mas, também? Você ficava pegar uma lagarta com a mão? Se chama lagarto de fogo. De fogo porque queima, né, Mariana? E você faz alguma coisa, Carlos Alfredo? Eu? É, você vai dizer que não tem nada a ver com isso também, pra variar. Ô, Luiza, agora vai ficar pagando pra todo mundo ou é? Você vem não falar nada, não, que você é cúmplice. Cadê? Que porra de quê, garoto? Tô imbecil do meu irmão. Se tivessem falado, nada disso tinha acontecido. Tá, garoto? Eu acho que você ficou muito tempo no sol e sua cabeça tá variando. Ah, é muito fácil tirar o corpo fora agora. Ah, pergunte o teu irmão o que que eu disse pra ele quando ele me contou o que tinha feito. Não interessa, brother. O que interessa é que vocês dois são os culpados por isso tudo tá acontecendo. Ah, agora vai ficar acusando os outros sem saber. Quem perdeu a bússola foi você, tá? E um doido dedor amigo e não ia fazer isso logo com o Fabinho, tá? Ah, é, antes tivesse feito. Porque agora a gente não tava aqui nessa situação ridícula que a gente tava. Oh, chega com isso aí, gente. Vamo parar. Oh, Isa, brother, vocês piraram, é? Vão querer arrumar briga justa agora? Eu não tô aqui pra ser babá de criancinha não, tá? Para de me chamar de criança, Dado. Eu tô cheia de você me dando ordens. Eu tô cheia de você me acusando. Eu tô cheia de você! E olha só, ao invés de você ficar gritando, você devia arranjar um jeito de mandar a gente de volta. Você não é o responsável pelo grupo? Você não é o líder infalível, não? Viu, seu Mourizinho? Pô, peraí, gente, que saco, meu pai tá todo sujo, só um instantinho. Vamo ver se eu acho uma pedra, uma aguinha. Tomara que o pessoal que tem ido cuidar tenha encontrado alguma coisa. Se não, não sei. Meu irmão vai vir, Bruno. Eu tenho certeza que ele vai aparecer pra buscar a gente. Eu vou procurar um remédio pra você na minha mochila, Mariana. A gente vai ter que dormir mais uma noite aqui, ó. Hã? Dormir aqui de novo? Ai, que ideia genial. Claro, a única coisa que a gente pode fazer agora é esperar. Não adianta gritar, espernear, nem chamar a mamãezinha. O que foi, Mocotó? O que vocês acharam, gente? Mais problemas, galera. Foi a Júlia. Ela caiu num buraco, num barranco, sei lá. Tá presa lá dentro e não consegue sair. A Júlia caiu aonde? Como? Ela tá machucada. Onde que ela tá, gente? Fala. Alguém falou com ela. Ela tá respondendo. Dá pra ver onde ela tá? Foi no barranco. Dá pra falar com ela, assim. Só não dá pra descer e tirar ela de dentro. Vamos pra lá agora. Pera, 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 pera aí. Não adianta, tá? Poxa, cara, vamos pensar um pouco antes, fazer uma coisa direito. Tem gente lá com ela. Tem ela aqui pra alguma coisa? Como é que ela tá, gente? Parece torcer o pé. É, não foi ela muito grave, não. Tá sangrando. Ela tá legal, calma. A gente tem que fazer alguma coisa pra tirar ela de lá. Calma, o resto do pessoal ficou lá com ela. Eu sei, mas a gente tem que ir pra lá também. Pera, 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 pera aí. Tainá, é muito longe daqui. Me explica como é que chega lá. Eu vou agora. Pera, pera, não é de paranoia não. Calma, você ainda dá um tempo, tá bom? Poxa, a vermaria já tá lotado. Suseca!